Saudações pessoal, saudações, 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 saudações pessoal, estava aqui na Fernão Dias galera Quando vinha a Fernão Dias, já foi praticamente o escritório do Mumu e voltava e voltava e voltava todo dia Todo dia, todo dia, todo dia, já gravamos muito, já voltamos dezenas de milhares de quilômetros aqui na Fernão Dias E está me estranhando a BMW aqui na Fernão Dias galera, ainda não, mas a BMW está me estranhando Está esburacado pra caramba, o pessoal não está cuidando da estrada, não sei por que estão comprando pedágio também né A chuva que a gente vai pegar, a chuva É isso aí galera, facebook.com.br, mumu original, instagram e twitter, arroba mumu original ok Adicione lá, respondo todo dia, toda hora No youtube ficou um pouquinho mais difícil pra gente responder rápido, porque o aplicativo que tinha de responder rápido o youtube mudou tudo e... Complicou, 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 complicou Pra que que a gente pode facilitar se a gente pode dificultar né, pra que facilitar se a gente pode dificultar, essa é o lema de... Enfim, vamos lá Isso aqui é o canal novo, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, chegou pelas hashtags, por vídeos recomendados, ou chegou sei lá por que Seja bem vindo, inscreva-se no canal, você que já é inscrito faz tempo, obrigado, 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 obrigado E é isso aí galera, vamos ver a Fernão Dias Lutas, lutas, glórias e tudo mais aqui nessa rodovia galera Bom da BMW é esse, ele vai, da BMW ela vai e volta A ciclística dela é bem interessante Não que a ciclística, não que a ciclística da Ford não fosse boa Mas ela tem um plus a mais do vai e vem na curva A gente não deu top speed com ela ainda, aliás, a gente fez um vídeo de top speed Foi o único vídeo até hoje Que deu pau O vídeo simplesmente não abre o vídeo Não sei nem falar quanto que for top speed, mas outros virão, outros virão Muita sujeira na pista hein, massa Perigo, perigo Perigo, 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 brincadeira hein galera, perigo hein, vamos lá Ó, tá mudando tudo aqui também Ó, tá mudando tudo aqui também Essa parte aqui eu não peguei desse jeito aqui hein Tinha o posto policial aqui, se não tô me enganando, tinha o posto policial aqui Ah, vai ser o Rodonel aqui, é o Rodonel? É o Rodonel, vai entrar o Rodonel aqui, tem o posto, muito chique hein Very well, ó Que chique, primeira vez que a gente filma com esse pré-Rodonel aqui Muito bacana hein galera, muito bacana hein Vai começar a fechar o Rodonel, uns 10 anos de atraso O famoso anel viário do Levi-Fidelix O resto é cópia, o original, o resto é cópia E é isso aí galera, ó Só precisa cuidar melhor da estrada da Fernão, né Do asfalto, do pavimento daqui da Fernão Porque no Rodonel, quem sabe o que é Bacaninha, chuchu beleza Mas começa a parecer umas coisas diferentes aqui Comunidade aí de uma crescida também É galera A expansão É A gente conhece aqui, a gente tá sentindo a moto A gente sabe como é que a Rodonel se comportava aqui, redondinho E tamo conhecendo a moto aqui nas curvas ainda galera A gente vai colocar um modo mais esportivo pra pilotar Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Aqui, vamos ver se a gente tá no top speed aí Um, 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 um Vamos lá. E é isso aí, galera. Mudamos para o modo Pro. Estamos brincando aqui nas curvas, galera. Sem... Sem mais tarde, devagarzinho. Quer dizer, devagarzinho, né? Tem gente que devagarzinho, 90 por hora é qualquer um demais. Tem gente que 90 por hora... Dákitivo. É ótimo. Vamos lá. É isso aí galera, primeiro vídeo na Fernandes, vamos cortar por aqui e fora, forte, 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 abraço, valeu.